Não existe religião melhor nem religião pior, existe religião, e religião onde você põe tua fé, onde tu colocar tua fé é tua religião, é melhor pra você naquele momento, mas se dali na frente você caminhou e disse não, mas não é por aqui que eu quero ir, nem você não vai parar em céu, não vai parar em inferno, nem vai parar em purgatório, você vai levar com você o que você construiu dentro, aí se você construir um inferno, tu leva o inferno. Se você viveu, eu digo sempre assim, tinha uma senhorinha que ela dizia assim, Isabel, minha filha, eu não acredito em inferno não, aí eu disse, por que meu filho? Porque o inferno é aqui mesmo, e eu disse, você não tem medo? Ela disse, se eu não, porque se eu já estou vivendo no inferno, eu já entrei e saí desse inferno tantas vezes, que se alguém me botar aqui de novo, eu já conheço a saída. Aí então, entendeu? É aquela coisa, esse inferno que a gente vive aqui embaixo, e os medos que a gente carrega, talvez faça um inferno maior até do que o que tentam nos passar. Porque quando a gente vai cheio de crença limitante, de medos, de que tudo é pecado, de que tudo faz mal, de que tudo é culpa, né? Quando você deveria ser ensinado a dizer o que aconteceu com você naquele momento, você só tinha condições de reagir daquela maneira. E aí você aprender primeiro, assim, porque alguém pode perdoar o mal que você fez? Pode, até pode, mas se você não se perdoar?